Foi feita a justiça. Foi assim que o prefeito Hildon Chaves se referiu ao assinar o termo de doação de uma área que pertencia à União e foi repassada ao município de Porto Velho. A SPU, a Superintendência do Patrimônio da União, foi responsável pelo repasse da área onde ficam localizados os bairros Panair, Pedrinhas, Arigolândia, que foram os primeiros contemplados. Futuramente, os bairros Olaria, Baixa da União, Triângulo, Centro e Areal também serão alcançados pelo benefício. A audiência que também contou com a presença do Superintendente da SPU, Ismael Corrêa, da Secretária de Regularização Fundiária, Márcia Luna e alguns vereadores. Esta injustiça histórica está sendo resolvida neste momento histórico. Coincidentemente, nós estamos a 10 dias de completar 100 dias de governo. Nós hoje estamos com exatos 90 dias. Hoje é dia 3 de abril e nossa gestão iniciou dia 3 de janeiro. Faltam 10 dias ainda para os 100 dias. Quando chegarmos os 100 dias, nós vamos nos reunir novamente. Mas eu não poderia esperar mais 10 dias para anunciar essa conquista tão importante para essas famílias tradicionais de Porto Velho. Falo também de famílias tradicionais que são as famílias mais antigas, que ajudaram, que foram e são parte da nossa história, que ajudaram a construir a nossa cidade de Porto Velho. Com repasse dessa área da União para o município, os moradores terão a regularização tão sonhada. São mais de 3 mil escrituras. De acordo com a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, os moradores já podem providenciar as documentações. Com repasse da União para o município, os moradores já podem providenciar as documentações.